E aí galera, beleza com vocês? Voltamos com mais uma gameplay e vamos dar sequência da onde a gente parou aqui no último capítulo. E a gente tá num lugar bem louco aqui, ela tá imaginando todas essas coisas aqui, tabela de remédios, regras, residentes precisam sempre seguir as atividades designadas, eles estão proibidos de passar pelo dormitório fora do tempo livre. Um monte de regras, que bolha é isso, não? Roupas bonitas, o que tá escrito aqui? É, nunca vamos sair fora dessa merda de lugar. Que onda é essa, meu irmão? Ela tá passando muito, eu só não sei se estamos preparados para uma... ...troublada... ...girla? Diz que aqui ela é sensível. O que é isso? Eu pergunto por que ela nunca encontrou uma casa antes. Eu tenho certeza que ela é uma garota bonita, mas ela não é para nós. Ela é muito velha, não é? Essa é a garota que tem todas essas brigas, certo? Eu quero ajudar, eu realmente sei. Mas... Há algo... ... 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 Loucura, velho. Cyber Turf. Camisa da menina. Eu estou desculpando. Por que? Você precisa ver. Ver o que? Que ninguém me escolheu? Ninguém me escolheu. Ninguém me escolheu. Ninguém quer você. Mãe morreu. Mãe morreu. Eu me desculpou. Você não conseguiu nos juntar. Foi meu trabalho para nos juntar. Você era 11 anos. Você era 11 anos. Você era 11 anos. Você era 11 anos. Você era um adolescente, Alex. Você era um adolescente, Alex. Eu era um adolescente. Você era um adolescente. Você era um adolescente. Mas não se desculpa. Não se desculpa. que você era um adolescente. Você era um adolescente. Você era um adolescente. O que? Make a better place! Só o caramelo. Caraca, caiu daquela altura e só... Ela tem o fósforo ainda do irmão dela, que só tinha um palito. Caraca, ela nem tá tremendo, velho. Caraca, ela nem olhou a lamparina pra ver se tem... Que bicha sortuda, velho. Pô, que cenário da hora, hein, mano. Blue Cat Cough. Cave, né, na verdade. Escada quebrada, olhar... Legal. O que é isso no chão vermelho, mano? Túnel... Mimes estão crescendo em minas. Como o Jed disse. Rato morto. É só se tem uns... Uns zumbis aqui, igual... Igual no Days Gone. Picareta. O tamanho da máquina ali, cara, pra furar. Não. Não, 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 não. Vamos, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ok. Isso é algo. Ou, podia esperar amanhecer, né. Vai tá claro aí. Essa aura... É a única lida que eu tenho. O que será isso aqui, hein? O que será isso aqui, hein? O que... É o que o Typhon tentou destruir. Muita moísta na terra. Jed, nós temos que chamar isso. Essa diga é f***. Nada é f***. Jed, nós não temos as pumpas. Não. Minha equipe nunca deixou a diga tão profunda antes. Nós terminamos o trabalho. Lá, vai. Lá, vai. Lá, vai. Lá, vai. Lá, vai. Quem está no radio? Jed. F***. Jed. Oh, meu Deus. Temos que irá agora. Agora. Tem ainda menino lá. Eles vão derrotar. Eles vão derrotar. F***. 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 Vamos lá. Agora. O cara abandonou os mergulhadores ali, mano. Esquece como fogo. Deve ser onde o Typhon bateu as charges. tudo bem. Majormente. Caraca. Fala sério, velho. Mom. Ah, o pai dela trabalhava nas minas. C.O.N.! C.O.N.! Vem! Está terminando, C.O.N. Ele não está voltando. Desculpe! 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 Estou com uma raiva aí? Metais te nindo. Boa noite! Que loucura, hein? Essa revelação foi surpreendente. Não imaginava que o pai dela tava trabalhando na mina. Enquanto eu vou jogando aqui, eu vou ligando as coisas, tá ligado? Mas esse do pai dela trabalhar ali, só nessa parte mesmo. O que faz o pai dela tão especial? É uma fábrica construída por várias gerações. Um proprietário de bar que recebeu todos os clientes por nome. É uma tradição de festivale, que voltou a 100 anos. História, lealidade, orgulho. Estes valores, que definem Haven, são os mesmos valores que o Typhon foi construído. E é por isso que nossa parceria foi tão sucessiva. É o meu privilégio de renovar o Typhon com a commitment de Haven. Nós acreditamos nessa comunidade, e estamos tremendamente animados por seu futuro. Obrigado, Dianne. Eu acho que eu falo para todos nós, quando digo que estamos prontos para fazer isso oficial. Então, hora de votar, galera. E depois, o dia. Alex, oh meu Deus! Eu estou bem. Você não está bem. Nós temos que te levar a um médico. O que aconteceu com você? Não vai ser fácil. Não, eu vou falar a verdade. Eu encontrei algo que você precisa ouvir. Eu vou falar a verdade. O que? O seu pai tentou me matar. Você precisa de ajuda? Nós podemos chamar um anilismo. O Typhon está lendo a todos vocês. E assim está lendo. O que? O que? O que? O que? O que? O que está acontecendo? Essa história é uma mentira. Jed causou o acidente. E então ele abandonou sete de seus men. Ele deixou eles derrubar para salvar ele. Há fotos de mim e Gabe lá no ar. Porque um dos minores foi meu pai. Eles estão morrendo de medo. Eles são clués. Tudo que eles importam é fazer mais dinheiro. Eles farão o que é necessário para apoiar essa expansão. Então eles decidiram burlar a evidência. E nada iria parar com esse brilhante. Não é nem o fato de que há quatro pessoas na montanha. Isso é como Gabe foi matado. Jed sabia tudo ao longo. Ele colocou a verdade sobre o passado, sobre Gabe. E quando eu descobriu, como vocês podem ver, ele tentou me matar. Por que vocês não estão dizendo alguma coisa? Nós não queremos te desculpar, Alex. Eu não estou perguntando para você. As coisas que você disse obrigam me ao menos atingir elas. Estas acusações são... Bem, eles são loucos. E tentando entrar na mina era, obviamente, uma coisa muito perigosa, muito ilígica para fazer. Mas nós todos nos empatizamos com a sua situação. Você está passando muito. Muito bem. O seu irmão era a sua única família, não é? Eu só posso imaginar o quanto você quer uma explanação para a sua perda. Algo que te dá conforto e faz a sua vida parecer menos infelizante. Ah, eu sei que você está com a consciência pesada. Você sumiu com as provas. Você sabe que há prova do coberta. Você tinha o Pyke me arrestar para supressar a evidência. O Oficial Pyke te arrestou por roubar os itens da minha perda. Talvez você estava procurando a evidência? E eu encontrei. Por isso que você e Jed tentaram me tentaram me em silêncio. Pai, você tem alguma ideia do que Alex está falando? Não. Eu não. Eu tento estar lá para Alex desde que Gabe morreu. Eu pensava, não sei, eu esperava que eu fosse algo de uma figura de pai. Tudo que eu posso pensar é que às vezes quando estamos desculpando. As pessoas que nós láshamos atos? Que zafado. que tentaram ajudar. Você tentou me matar? Como você está lá e dizer essas coisas? Alex? Você é um monstro. Por favor. Eu sei que isso é difícil de acertar. Você todos confiçam ele. Eu fiz também. Mas eu estou dizendo a verdade. Eu acredito você. Você é um monstro. Claro que eu tenho. Eu acredito. Você também. Eu acredito. Eu estou horrível Miss Harmon, por favor lembre-se os termos do seu sétimo. Meu filho e eu estamos confiando sobre esse dinheiro. Então você deve saber que uma mudança pública pública vai cumprir o acordo. Eu gostaria de falar. Eu conheci o Jed há muito, muito tempo. E, senhora Chen? Alex? Eu estou percebendo que eu não conheço você bem como eu pensava. Algumas permitências devem, claro, ser feitas, apesar de suas doenças e confusões resultantes. Confusão. Mas, em seguida, me desculpe, ouvir você fazer essas terríveis e incríveis acusações contra meu amigo. Eu sempre encontrei a Alex para ser uma pessoa muito confusosa. Ela não fazia essas acusações, mas algo deve ter acontecido. Miss Leith, não há verdadeira evidência de qualquer coisa. Talvez não, mas é o que eu acho. não há verdadeira evidência. Ah, por Deus. Eu tenho um USB-seco cheio de gravidade. Sim, nós passamos isso ontem. Vos superiores fecham o caso. Ninguém de nós tem tempo para as conspírições. Sim. Sim, vai virar de tudo mais novo, né? Eu sei o seu jogo, eu sei... Não testa-me, Jason. Você sabe o que? Eu não me perco mais de você. Não é nada de você, não é Typhon. Ok, isso é enough. Deputado Pike, você tem algum tipo de problema pessoal com mim? Como eu tenho. Jason. Bem, dado que sua julgência nesta questão é emocionalmente comprometida, você deve provavelmente retirar você, então. Oh, caramba. Se você acha que você pode me escutar, eu vou... Jason, eu acho que você melhor calla... Eu não vou falar de novo. É me preocupar que um membro votado... Você acredita em mim? Ok? Isso é um monte de maldito. Eu não acredito. Isso é tão ridículo. Nós estamos ficando em frente a nós mesmos. Eu estou muito desculpada. Eu vou primeiro a coisa que eu vou... Shh. Pai. Por favor. Vá se desculpada. Nós vamos descobrir isso juntos. Isso me ameaça. O nível que ela tem manipulado você. Vamos, pai. Não, em um milhão de anos. Vamos. Eu odeio ver você fazer isso. Meu próprio filho. Meu próprio filho. Meu próprio filho. Stop. Eu sei por que você tentou me matar. Isso não é o que você se diz. Que você pensou que era melhor para a Avenida. Isso nunca era sobre a Avenida, foi? Isso era sobre você. Eu sei que é mais fácil. Não ter que pensar sobre os homens que você escutou. Você quer olhar para a Avenida e pensar que as pessoas que você escutou não são pessoas. Mas eu não vou deixar você. Meu pai trabalhou para você. O nome era John. O mundo nunca deu nada para ele. Ele não deu nada para ele. Ele lutou apenas para ficar vivo. Ele lutou para nós. Talvez ele finalmente ganhou. Mas você matou ele. Ele estava construindo uma família. Ele estava tendo uma segunda chance. Ele estava feliz. Ele estava construindo uma família. Ele estava construindo uma família aqui. Ele estava construindo uma família. Ele estava construindo uma família. Ele estava construindo uma família. Ele estava tão nervoso sobre isso. E tão emocionado. Ele me trouxe aqui para ser parte daquela família. Mas ele morreu. Ele estava construindo uma sociedade. E portanto ele estava construindo uma família. Ele estava construindo uma família. Trêsseis. Ele estava me mudando. Ah, eu quero fazer música, eu não quero me sentir sozinha. Eu quero ir em algum lugar. Eu quero saber que há um lugar e um grupo de pessoas que não serão o mesmo sem mim. Eu estava começando a sentir isso aqui. E você tentou me matar. Você tentou acabar com a minha vida só para que você não tivesse que enfrentar a verdade. Você esqueceu, não? Você se torna com outra história. Você se diz que você é um herói. Um líder forte. Às vezes, isso significa fazer escolhas difíceis. Decisões que podem levar a pessoas morrer. Alguns homens poderiam lidar com isso. A Haven é sorte de ter você. Você é um fantoche. Você é um covarde. Você é egoísta. Você é um covarde. 11 anos atrás. Você levou um grupo de homens para suas mortes. E você não poderiam dizer essas palavras. E você não poderiam dizer essas palavras. Porque você é um covarde. Você não poderia imaginar dizer isso para sua esposa. Dizendo isso para sua filha. Dizendo isso para sua filha. Dizendo isso para você. Às vezes. Isso para sua filha. Dizendo isso para sua filha. Dizendo isso para sua filha. Dizendo isso para sua filha. Eu vejo a verdade sobre você. Você se engança. Você engança o que você fez no passado. Você engança o que você fez para manter o seu secretário. E o mais que você engança a essa malha, o pior é que se cresce. Eu conheço quem você é. Eu vejo as melhores partes de você. E eu perdoo você. E eu condeno você. Perdoar. E eu perdoe você. Mano, aquele policial é muito... Bananão, né, cara? Ficou nessa mesmo? Ah, tá. E eu perdoe você. Eu perdoe você. We will have plenty more about this developing story, including the resignation of Typhoon's CEO, the market impact, and what it all means for your drive time commute coming red. Oh, louco. Que mira, boa. Yeah. The silence is worse. I need to get some air. Telefone. Hey, Raven. Hey, Raven. A loja de discos está com vagas abertas. Candidatos com experiência prévia em vendas e radialismos terão prioridade. Preencha o formulário no nosso site. Faremos as entrevistas na próxima semana. Maneiro. Ok, vou tentar, com certeza. Se você contratarem a partir dos 16, a risa mais um... Abriu uma vaga, tipo, de repente, quem saiu? Ninguém saiu ainda. Alguns de nós só estão explorando opções. Se você sair sem se desperdi, eu vou chorar. Quem falou em sair? Charlotte e amigos, decidi... Decidi aceitar pedidos novamente. Acho que todos estamos tentando nos ocupar no momento. E fazer arte sempre foi meu método favorito. Então, por favor, entre em contato se quiser um retrato. Nós da mineradora... Typhoon, gostaríamos de expressar a nossa gratidão a Heaven Spring pelo seu apoio constante. Publicamos no comunicado que está disponível para leitura no nosso site. Xerife do Condado de Gilson. Declaração a respeito da investigação e delamento em Heaven Spring. Estamos cientes da preocupação da comunidade. Os detalhes ainda estão surgindo. Estamos cooperando com a Polícia Estadual. No momento, temos tantas informações quanto vocês. A Polícia Estadual designou o Xerife Adjunto para o Seriano Casa. E por isso, o gerenciamento dessa conta foi transferido para outro Xerife Adjunto. Embora compreendemos que o Xerife Adjunto ocupe uma função especial na comunidade Heaven Spring, pedimos que vocês direcionem todas as solicitações aos canais oficiais. Não entendo como isso pode estar acontecendo debaixo dos nossos narizes. O que está acontecendo? Essa declaração é inaceitável. Só tenho respeito. É impossível. SMS, vamos ver. Ryan, Lex, atende por favor. Arthur, avisa para a gente que você está bem assim que é possível. Aposto que você perdeu o celular, mas o Raven está surtando. Beleza, nós dois estamos surtando. Só queremos saber se você está bem. Liga para a gente. Arthur. Quando foi que descobriu que seu pai morava em Heaven Spring e trabalhava com Jed Lucan? Como você se sentiu quando soube que Jed Lucan foi o responsável pelo acidente da mina que matou seu pai? Por que você acha que Jed Lucan... Acho que esse Arthur aqui... Ele é... É... É do jornal. Nathan. Isso está na primeira página. Ki, 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 ki. Pai sabe das coisas. Que maravilha, Ethan. Como vocês estão ótimos. Valeu. Charlotte. Não sei o que dizer. Meu coração fica partido só de pensar no que você viu. Ninguém deveria passar por isso. Mas não se esqueça que eu e o Ethan estamos do seu lado. Até parece. Foi a primeira... Quando falou em dinheiro, ocorreu. Mac. Falar é fácil. Achei que você não ia conseguir derrotar a Typhoon. Mas você é corajosa do que eu imaginava. Agora está me devendo um emprego. Estou feliz que você está bem. De verdade. Ah, valeu, Mac. Ryan. Eu acho que é isso, galera. Vamos lá. Aqui está o terraço. Muletas. A gente não precisa mais. Ryan. 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 I'm so sorry. Eu sei. Eu sei. Então, o que é depois para Alex Chan? Eu acho que eu estou perguntando porque eu estou lá. Eu quero dizer, se é aqui ou em algum lugar. Se você quiser me, eu estou lá. Você realmente iria para a Avenida? Claro, o que me deixaria aqui, de qualquer forma. Se você estiver aqui... Eu não estou acostumada a conseguir decidir o que eu quero. Eu acho que melhor eu pensar nisso. Eu acho que sim. Você sabe onde me encontrar? Esse cara é meio devagarzinho, né? Esse cara é meio devagarzinho, né? Tudo bem. Só me diga. O que? Minha futuro. O que fazer. A noite da festa de spring, Ryan fez um grande caso para que eu deveria ficar na Avenida. A ideia de fazer esse lugar minha casa. Eu acho que... Eu acho legal. Eu acho que foi antes que tudo isso foi desculpa. Vamos lá. Você é o que eu sei. Então, diga-me. Eu sei o que você deveria fazer. Você deveria ficar na Avenida. Você realmente acha assim? Claro. Você finalmente tem uma casa, um trabalho... de pessoas que realmente gostam de você. Por que você deveria dar isso? Isso é verdade. Isso é verdade. Então, de novo, talvez deixaria seria melhor. O que? Você é jovem. Você tem um pouco de dinheiro. Amigos. E não você acha que é hora de dar essa música uma real shot? Você definitivamente deve deixar. Oh, pula. Oh, pula. Stop, Gabe. Eu não preciso do que o espírito de espírito, agora. Eu só preciso... Eu só preciso do meu grande irmão. Eu me desculpe. Eu sei. Mas aqui é algo. É três horas de agora. A bus puliu. Você não está na hora. Ryan aproves. Life goes on. You go back to work. You settle into a routine. One day, with almost no warning, Steph up in Boltstown it hurts. But she does offer you a going away present. Her job. You take it. All those years of being a music star finally pay off. And little by little time does its thing. The apartment starts to feel less like a museum and more like a home. Thoughts of Jed, of Typhon, even of me begin to fade into the background. Ué, a menina arrumou um namorado novo? Olha ela, safadinha. Safadinha. Tro escrever. Olivia, mittlerweile instruments on my Ass, vào bóisi chí. Ho! 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 Ha! O bairro é a sua palestra. Você performa cada semana para um pequeno, mas adorando grupo de fãs. Talvez enquanto você joga, você wonder o que poderia ter sido. Você performa para mais pessoas, em mais cidades, compartilha sua música com o mundo. Ou talvez você nunca pensei muito assim. Você não sabe exatamente quando isso acontece. Mas um dia você olhe e vê que você transformou esse lugar. Como ela consegue tocar violão sem uma alça? Para segurar o violão. E a coisa mais extraordinária de tudo é... É apenas como normal se sentiu. A cidade fica num vale. Você não sabe o que pode ter sido. É a sua vida. A vida que você lutou tão difícil. E por um tempo que você lutou. E por um tempo que você lutou muito. Você apenas vive. Você apenas vive. Você tem o potencial de fazer isso em qualquer lugar que você vai. Você tem o potencial de fazer isso em qualquer lugar. E para onde eu iria? E para onde eu iria? Eu não tenho nenhum outro lugar. Isso é verdade. Mas você não tinha nenhum lugar antes de vir aqui. E olha o que aconteceu. A verdade é que você não sabe o que essa versão do seu futuro pode ser. A única promessa é a aventura. Então? O que você acha? Ficar em heaven. Eu vou ficar. Eu sei o que eu quero. Eu quero ficar. Eu quero ficar. Eu quero ficar. Eu quero ficar. Eu acho que chegamos ao fim da game play. Legal o game. A história é bacana. Não sei se eu fiz as escolhas certas. Eu não estou acostumado a jogar esse tipo de jogo. Mas. Bacana o jogo. Curti. Acelerar. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa no final. Tiretor. Roubar. Foto do casamento. Foto do casamento. A casa deles. Cantando no karaokê. Ela se formou na faculdade. Ela se formou na faculdade. O garotinho. O pai dele. Floricultura. O que é isso? O que é isso? Não vai ver não. Tire. Não sei se vai ter alguma coisa aqui para o fundo, mesma foto de novo, SquareMix, blá blá blá, SquareMix da Alemanha, SquareMix da França, SquareMix da Oeste, Digital Oeste, beleza, Alex ficou em Heaven Spring, voltar, acho que é isso mesmo galera, chegamos ao final da gameplay do jogo, valeu a presença aí, quem acompanhou até o final, um grande abraço galera, não sei se em extras abrir alguma coisa, como jogar, suas escolhas, arcade, comprar mais, voltar, comprar a história de, é de comprar essa história aqui, vamos ver, bem galera, se cuidem, um grande abraço, até mais, valeu, fui!